Oiê! Eu sou a Shelly e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a proporção de resina pra endurecedor tudo certinho pra vocês nunca mais errarem. Bora comigo? Primeiro, pra você poder fazer a proporção da sua resina, você tem que saber a proporção da sua resina. E isso varia de marca pra marca, varia de estilo de resina, tá? Essa aqui minha, é a de baixa viscosidade da Corel, ela tem 1 kg de resina e vem 465 gramas de endurecedor. Então, eu sei que pra cada 100 gramas é 46,5 gramas de endurecedor, tá? Então, é isso que nós vamos colocar aqui no celular, no aplicativo da regra de 3, tá? Ó, se 100 equivale a 46,5, então, agora a gente vai colocar a quantidade de resina aqui. Se você ligar a balança já com o copinho em cima, ele já entra zerado, tá? E aí, você vai colocar aqui a sua resina. Coloquei aqui 23,6 de resina e eu vou aqui pro aplicativo e coloco 23,6 no então calcular. Ele já aparece pra mim que eu tenho que colocar de endurecedor 10,9. Agora, eu vou aqui na balança, taro a balança e venho com o endurecedor e coloco 10,9. 11, não tem problema porque ele deu 40. Quase 11 ali, ó, deu 10,97. Então, isso aqui não vai influenciar em nada. Agora, é só misturar muito bem a sua resina e ela tá pronta pra uso. Esse foi um vídeo com uma diquinha rápida pra vocês de como profissionar a sua resina versus endurecedor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo que me ajuda demais e se inscreve pra mim poder trazer mais conteúdo bacana aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!